Quando pensamos em nossos personagens favoritos do universo gamer, é comum nos vir à mente os protagonistas de grandes franquias. Afinal, são heróis eternizados por suas lendárias façanhas, as quais nós também fazemos parte ao assumirmos seus papéis. Mas por mais que tenhamos um carinho especial pelos heróis, a verdade é que eles não carregariam este título se não houvessem grandes vilões em suas tramas. Dessa forma, não é exagero dizer que os vilões são tão importantes quanto os heróis em qualquer narrativa. E se você quer saber quais são os 10 vilões mais icônicos do mundo gamer, confira agora a nossa lista. Ah, vale frisar que se trata de uma lista dos vilões mais icônicos, ou seja, aqueles mais conhecidos e que atravessaram as gerações, e não aqueles que foram melhor construídos e desenvolvidos. Por isso, nomes como Vaz, Handsome Jack e Psycho Mantis, por exemplo, não aparecem na lista. Lembre-se de inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as autorizações, e principalmente, deixa seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1, e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dekka! Se nós perguntarmos a 10 pessoas qual o maior vilão da história dos videogames, é provável que 11 delas respondam que é o Bowser, o grande antagonista de Super Mario. E não é por menos, afinal, estamos falando do principal vilão de uma das mais lendárias franquias da indústria, que já conta com pouco mais de 37 anos de estrada. Para quem não sabe, o principal objetivo de Bowser é dominar o reino dos cogumelos, e por isso, ele vive sequestrando a princesa Peach para realizar um casamento forçado, o que daria a ele o título de rei. Além disso, é revelado em Super Mario Sunshine, que sequestrar a princesa também seria uma forma de dar uma figura materna a seu filho Bowser Jr. Seria quase que um pecado mortal deixar de citar o infame Dr. Robotnik logo após falarmos sobre Bowser, não é mesmo? Afinal, as franquias Sonic e Mario travaram durante muitos anos uma árdua batalha pela preferência dos fãs, fazendo com que seus vilões se tornassem tão conhecidos e eternizados quanto seus protagonistas. E apesar de hoje em dia Sonic não contar com tanto prestígio quanto seu rival da Nintendo, o Porco Espinho e Robotnik acabaram ganhando mais uma vez o coração dos fãs graças aos filmes recém-lançados. Nos games, o objetivo do vilão é transformar o mundo inteiro em máquinas, sendo necessário para isso obter a energia inesgotável das esmeraldas do caos. No decorrer dos anos, os jogos da franquia Street Fighter já tiveram diversos chefes finais, como Sagat, Gil e Seth. Mas nenhum deles chegou sequer perto de alcançar a mesma aclamação de Bison, o eterno chefão do lendário Street Fighter 2, título que alçou a série ao sucesso na era de ouro dos arcades. Bison tem basicamente dois objetivos na vida. O primeiro, e mais importante, é se tornar um ditador mundial, governando o planeta na base da tirania e do terror. E o segundo é ser reconhecido como o maior lutador de artes marciais do mundo. Seu maior trunfo para realizar seus desejos são seus poderes psíquicos e sua inteligência muito acima da média. Seguindo a mesma lógica de Bowser em Robotnik, seria impossível não citarmos Shao Kahn após Bison aparecer por aqui. Afinal, Street Fighter e Mortal Kombat dividem o imposto de maior franquia de jogo de luta de todos os tempos. Shao Kahn foi introduzido em Mortal Kombat 2 e rapidamente caiu nas graças dos jogadores, mesmo com todo o sucesso feito por Shang Tsung no game original. Afinal, nascia ali também um dos chefes mais apelões da história dos games. Kahn é um exímio conquistador e seu objetivo é se tornar o rei de todos os planos existentes no tempo e no espaço, incluindo, é claro, o plano terreno. Final Fantasy VII foi sem dúvidas o maior responsável por popularizar os RPGs, fazendo com que o gênero saísse de uma bolha considerada nerd para ser apreciado pelo público geral. E é claro que um título histórico teria de ter um vilão igualmente histórico, sendo este, no caso, Sephiroth. Sephiroth nasceu após uma série de experiências realizadas em laboratório com sua mãe, sendo criado para se tornar um super soldado a serviço de uma grande empresa. Porém, aos 27 anos, no auge do seu poder, ele descobre a verdade sobre sua origem e passa a ter ódio de tudo e de todos, tendo como principal objetivo destruir o mundo. Dentre todos os vilões citados nesta lista, é muito provável que o maléfico Dr. Willie seja o menos conhecido do público mais jovem. Afinal, a era de ouro da franquia Mega Man se deu entre o final dos anos 80 e começo dos anos 2000. Mas isso não faz com que o carismático robô azul e seu eterno rival sejam menos importantes, historicamente falando, né? Na verdade, é possível afirmar que Dr. Willie é, na verdade, o grande rival do Dr. Light, o cientista que criou X, o Mega Man, já que sua grande motivação é dominar o mundo com suas máquinas para provar que elas são superiores às de Light, incluindo o nosso querido protagonista azul. Acreditamos que Ganon dispense maiores apresentações, mas para aqueles que não têm muita familiaridade com os títulos da Nintendo, trata-se simplesmente do grande antagonista de Link, lendário herói da franquia The Legends of Zelda. Ganadorf pertence a uma raça nômade humanoide chamada Gerudo e tem como principal motivação a conquista do mundo de Raiul, onde os eventos da série acontecem. E para alcançar seu objetivo, ele sempre busca obter os Triforce, um artefato mágico que fornece poderes divinos ao seu usuário. Wesker é um dos maiores vilões da história de Resident Evil, uma das mais conhecidas e bem-sucedidas franquias do universo gamer. Então é claro que ele não poderia deixar de marcar presença por aqui. Wesker nasceu de um projeto criado para desenvolver super-humanos e por isso sempre possuiu força física e inteligência muito acima da média, além de envelhecer de forma extremamente lenta. Em determinado momento da sua vida, ele chega à conclusão de que a humanidade deveria ser extinta para renascer de forma mais evoluída, assim como o próprio Wesker. Infelizmente, ou felizmente, o vilão foi morto no final de Resident Evil 5. Já que estamos montando uma lista dos vilões mais icônicos, me digam o que pode ser mais representativo do que o próprio Coisa Ruim. Ok, a gente sabe que o diabo da Blizzard não é exatamente aquele da religião cristã, mas não dá para negar que a inspiração é bastante óbvia, né? Afinal, a lei do nome trata-se de um demônio de aparência medonha que vive no inferno, luta contra anjos e atormenta a humanidade. Na complexa e extensa trama de Diablo, o ser em questão é um dos lordes do inferno. E o objetivo de cada um deles é o mesmo, tomar para si tanto o plano terreno quanto o paraíso celestial, além, é claro, de tocar o terror geral durante o processo. Fechando a lista, temos o icônico vilão que representa uma das criaturas mais famosas da cultura pop mundial. E é claro que estamos falando dele, Drácula, o pai dos vampiros. Mas ao invés de ser um ser das trevas sedento por sangue, como várias obras relacionadas o retratam, o Drácula de Castelvânia não é totalmente ruim. Ele apenas decide acabar com a raça humana após membros da igreja católica queimarem viva a sua esposa humana, alegando bruxaria, já que a mulher possuía conhecimento sobre química e medicina. Ok, a reação do vampirão foi bem exagerada, né? Mas mesmo assim, não deixa de ser um grande representante dos vilões na nossa lista. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Diga nos comentários qual é o vilão mais icônico na sua opinião. E não esqueça também de conferir mais vídeos sobre tecnologia e mundo dos jogos aqui do canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P-nd-ca!